Agora vai fazer o que? Colocar a tia. Tá bom. Mais pra frente. Posso te ajudar? Agora arruma. Você vai ter que pentear de novo. Ah, tá bom. Desculpa. Opa! Tá bonito? Tá lindo? Tá. E o secador? Não vai ter, não? Vai. Tem que ter. Vai lá no seu salão? Uhum. Funciona aqui. Funciona. É de faz de conta. É só de faz de conta. Vem que funciona. Pronto, vem. É de faz de conta. Vem. Eu vou comprar um pra você de verdade, tá bom? Por enquanto você usa esse, tá? Faz. Tá quente, amiga? Quente. Nossa. Muito quente. Faz a trança. Faz a trança. Vamos fazer mais de chiquinho. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Até eu vou pegar uma xuxa. Tá bom. Uma xuxa. Puxa, tá bem. Faz a trança. Você pode pegar uma xuxa. Vamos. 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 Obrigado.